Como vota o PSB, senadora Leila Barros? Senhor presidente, eu saludo o senhor, os senadores e as senadoras, parabenizar o autor do projeto, o Jornalinho Melo, e também a senadora, a brilhante senadora também, relatora desse projeto, a senadora Cátia Abreu. A gente sabe que esse projeto é muito importante, constitui o programa de apoio às pequenas e micro, um setor que é fundamental na geração de empregos no nosso país. Então, aprovando essa linha de crédito, uma linha de crédito mais barata, a gente mantém por um tempo, graças a Deus, a sobrevivência desse setor que é fundamental para o nosso país. Então, parabéns a todos os envolvidos.